E vamos agora comparar com o que os pais fazem hoje em dia. Jajão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby, era só Jajão, quando tu dizias que serias sempre a minha, baby, era só Jajão, tu dizias que me morras, que me adoras, baby, era só Jajão, quando tu dizias para pedir a tua mão, e o que faço eu, se não tenho o teu carinho, e o que faço eu... A última situação que vamos ver, é exatamente, como é que os miúdos se comportam na escola, vamos começar por exemplo, por vos mostrar, qual era o comportamento dos alunos nos anos 80. E vejamos agora, como é que os alunos se comportam hoje. Espero que tenham achado interessante esta nossa reportagem e que tenha sido elucidativa. A todos, muito obrigada, e assim nos despedimos, até uma próxima oportunidade. Brilhante reportagem. Eu adoro a minha geração, especialmente a forma educativa, como passávamos o tempo a ler, especialmente a Gina. O nosso Barca Jornal está a chegar ao fim. Como prometido, vamos assistir ao trailer do filme que estreia na próxima semana. É uma grande produção da Barca MG. O nome do filme é Maréas Quase Vivas. Vamos ver. O nome do filme é Maréas Quase Vivas. O nome do filme é Maréas Quase Vivas. O nome do filme é Maréas Quase Vivas. In us we all have the power Cause sometimes it's so hard to see That instinct is stronger than reason It's just human nature to me Don't you worry It's gonna be a rain Cause I'm always ready I won't let you out of my sight I'll be ready I'll be ready Whenever you feel Oh, don't you feel I'll be ready Forever and always I'm always here Cause I'm always ready I won't let you out of my sight I'll be ready I'll be ready Whenever you feel Oh, don't you feel I'll be ready Forever and always I'm always here Forever and always I'm always here Fantástico o elenco deste filme Que delícias Até eu queria ser salvo Bom, e assim chegamos ao fim deste jornal Em nome da equipa que produziu, realizou e apresentou este programa Um bom fim de semana Bom, e assim que terminamos esta ligação em direto Ok, vamos ver Vamos agora ver Vamos agora ver Poder pode Mas eu vou forrar todos os aparenten... Bom, como estratégia... Bom, como estratégia... Vai lá! É verdade, mas eu neste momento estou aqui como... O filho dos entes... Já iniciei contactos para ter um novo... Diz um... Diz um... Diz um... Diz um... Revista Bli... Bills... Revista Bli... Bills... Bli... Bills... Depois tu veis tu... Não, agora a primeira és tu... Dá-lhe uma galheta... Dá-lhe uma galheta... Dá-lhe uma galheta... Eu não quero! Dá-lhe uma galheta... E o nome do filme é... As Delícias do Mar... O nome do filme é... ... ... ... ... Como é que é? E o nome do filme é... ... Escreva aí... Mareche quase vivas... Boa! Tchau! 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 Estamos a chegar ao fim do nosso espetáculo. Ahhhh! Mas antes ainda teríamos um último sujeito. Esperamos que tenham gostado. Resta-nos agradecer a vossa presença e pedir um forte aplauso para todos aqueles que tornaram possível a sua realização. Desde a equipa técnica que trabalha nos bastidores, passando pelo elenco que pisou o pau. E nunca esquecendo os músicos, que apesar de esquecer este tempo, prepararam os temas musicais que deram mais alegria e vítima aos nossos sequestras. Não se esqueçam que ainda há de lado a seguir com o nosso conjunto. Fiquem connosco. É por todos vós que esta gente maravilhosa trabalha com esforço e dedicação. Então, estamos sempre portas abertas para quem quiser integrar este grupo cênico e fazer parte desta equipa maravilhosa. Venham experimentá-los. Informamos ainda... Informamos ainda que no dia 8 de abril iremos ter aqui nesta mesma sala uma peça de teatro. E, seriamente, mostra-te o teatro amador do Conselho da Leira. Para o derradeiro quadro iremos ver no palco a Iolanda e irá cantar uma vez mais a Cidália, a Paula, a Mara, a Vânia e a Andréa. Elas são pecadoras. Elas estão loucas. Elas estão no convivente. Um grande viagem a todos vós. Até sempre, meus amigos. Desde que inaugurámos a discoteca Cristoteca, a discoteca aqui do Convento, numa nova onda, inundou as nossas almas. E agora curtimos a noite sem bebidas alcoólicas. Nem dronfos. Nem dronfos. Nem gansas. Nem charros. Nem pastilhas. Nem alca-selfers. E, como estamos tão nãe, a TV vai lançar connosco um novo reality show. Por isso é que estamos todas aqui ensinadas neste convento. Filhas queridas, filhas, esta é a vós. É a vós? Não sejam estúpidas. Isto é um concurso. Irmã Pureza? Sim? Há quanto tempo não vê o... um homem? Um homem... Ah, 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 ah... Oh, vós, eu já nem me lembro... A resposta está errada. Errada? Hã? Sim, hoje mesmo viu o padre Piedade, o Sacristão e o Jardineiro do Convento. Acaba de perder 300 euros na sua conta pessoal. Ah, avó, desculpe, mas eu não concordo. Então quer dizer, o pato de piedade já está fora do prazo de validade. Não conta. O sacristão e o jardineiro estão casados um com o outro desde o fevereiro. Está dito. Ah, esteja calado, irmão. O jardineiro respondo eu. Ah, sim. Sim. Ele é contonei a ti. Ah, contonei a ti. Sim. O que é isso? Olha, dá para os dois lados. Ah, sou maluca. Não sou eu, irmão. Não, não. Eu venho a vir hoje de manhã. Andava assim, de rabinho de mal, e depois a apanhar, aterrava. Olha, 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 olha. Que grande salada vai neste caderno? Já se dão ao roubo. É um sorriso de audiência. Mas superiora, é necessário que venha já ao confessionário. Aleluia, 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 sim, senhores, senhores, eu ouço a tua voz e obedeço. Sou a tua escrava, a tua serva, teu instrumento. Irmãs, sunga-se, ai, 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 que se não ainda acaba expulsa do convento, olha que nem um verme, e sai, uma dentadura, como a da atriz de Guilherme. Não! Não, Madre, Chico, não, minha Madre. Um angelo disse-me neste ouvido, onde eu tenho um aparelho que por acaso comprei ao Júlio e Zitro. Ouça tudo com eleição. A irmã, Caridade, Caridade, sim, está aqui. A irmã Caridade ficou. Como? Eu? Sim, 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 sim. Ficou contra a castidade. Ah, mas não é para nós. Embora às vezes tínhamos umas voltadas. Oi, irmãs, não se esqueçam dos votos que fizeram. Oh, Madre, eu tenho que assistir. Oh, Madre, mas isto não estou a repetir. Oh, irmã, não são estes votos que está a dizer. Eram dos vossos três votos. Audiência. A mim. Pobreza. É geral e diga-se a cidade. Pois, embora às vezes também tínhamos voltados novamente. Eu, por acaso, confesso que a irmã Caridade prevericou e vai ter de lavar o chão do convento. Ah, foi! Vamos a saber, irmãs. Quantas vezes a irmã Caridade prevericou? Amém, irmãs, amada, foram só duas, duas vencinhas, eu juro-lhe. Ora, bem, como era cinco, preverica mais três. Muito bom. E depois vai limpar o chão do convento que por acaso está hoje. Oh, pois é. Sim, 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 mas com criolina. Oh, não. É verdade. Mas eu porquê que sou sempre a mártir? Então, é. Não se vai ficar a rir. Oh, mãe, oh, madre. O seu anjinho, por acaso, aqui no seu aparelho não lhe disse nada sobre a irmã Pureza? Se calhar até disse. Disse, disse. Mas sabe o que é que é? É que agora o meu aparelho está a ficar com as pilas fracas. Com as pilas fracas, mas não está mal, eu ajudo-a. E é que essa menina, irmã Pureza, habituou-se a andar de bicicleta, mas tira-lhe o selinho. Então, mas e que mal tem isso? Andando a pé, chega mais depressa ao destino. Eu, por acaso, confesso que na minha vida nunca vi um homem em pelota. A resposta está errada. Oh, perdoar-me, senhor. Eu sei que estou a mentir. Eu confesso que, assim lembro-me, vagamente, na minha adolescência, ter visto sem querer-lhe. Sem querer. Sem querer-lhe. Olha como é que eu o entro quer. Ter visto um homem. Vamos lá ver. Vamos ver. A verter líquidos. Pouco. A mudar a gosto das leitonhas. O quê? A fazer xixi. Ah! Ai, mas confesso que pensei cá para mim. Olha a coisinha tão frótica. Mas, olha, irmãs, para ganharmos o concurso, temos de ter a força de remediárem-nos. Sim? Já acabou? Ai, dá a casa de nós. Irmãs, unimos. Uma por todas e todas por uma. Sem nenhum. Dentro do nosso bom vento, tudo é movimento. Rizosa e devoção. A família Carola pede pediola. E leva à devoção. Nós sonhamos com o céu, com as pernas ao léu. E com uma duva em tanjos para gostar. No país celestial, curtir aqui e ali. Saudar-me as saias no ar. Ouvir o som bombar. E pôr o convite ao banal. Aplausos 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 É o que todos os outros estão Ele é que é boa, sempre bem e cai sem fé É o que todos os outros estão O seu pecado está a queimar essa mulher A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos só pedir que se cheguem um pouquinho para trás, para nós arrumarmos a sala, para fazermos um bocadinho de baile, até ao máximo às duas e meia da manhã, vamos a ver se a gente consegue, pronto, até às duas e meia não, até às duas, a gente dá mais um bocadinho, pronto, é só fecharmos a sala para o lado, não se esqueçam do concurso, ainda há inscrições, a sala para o lado, não se esqueçam do concurso, ainda há inscrição do concurso, ainda há inscrição do concurso, ainda há inscrição do concurso.